A CIDADE NO BRASIL Se quer saber, são esses devotos mais sagrados que você que são arrogantes Com certeza, e o meu pai é o culpado Mas, mas o que é isso? Alma, fique de pé Por que persegue a igreja de Deus? O Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações do seu servo Alma, o seu pai, para que vocês soubessem da verdade Portanto, eu vim convencê-los do poder e da autoridade de Deus Irás procurar o poder de Deus? Alma, siga seu caminho e não tente mais destruir a igreja Deus! Existe! Oh, não! Alma! 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 Alma, levanta! Por favor, levanta! Ele está morto! Vamos levá-lo para o pai Oh, meu filho! Não chore, minha querida Nossa, nossas preces foram atendidas E Ele não está morto Nós temos esperança? Jesus Cristo é a esperança Se Ele se arrepender Ele está morto Concei-lão Ele está morto Ninguém foiундade Ah não, eu posso ver todos os meus pecados, eu levei-se em ternas de filhos de luz à distorção. Se pelo menos eu pudesse ser destruído, se pelo menos eu pudesse deixar-te desistir, não ter que ficar na presença de Deus e ser julgado pelos meus atos. Houve alguma mudança? Não. Ele não se mexe há dois dias. Oh alma, sinta o amor do Salvador. Oh Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim. Oh Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim. Oh Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus. Ah, ele está chorando. Sim, está. Está vivo. Mamãe. Oh, meu Filho. Papai, me perdoe. Eu lamento tanto. Vocês vieram aqui orar por mim? Muito obrigado. Mais que isso, eu agradeço ao Senhor Deus. Na verdade, eu prejudiquei muito a igreja. E eu também acabei ludibriando todos os que me seguiram. E eu prometo que eu encontrarei essas pessoas e confessarei minhas mentiras. E eu implorarei que se arrependam. Porque eu sei que o meu Redentor existe. Doce é o que sinto, arrependido. O meu passado eu corrigi. Olho o futuro com esperança. Pois esta paz eu nunca senti. Doce é o que sinto, fui perdoado. Agora limpo, sigo Jesus, meu Salvador. É justo e bondoso. Ele me guia pra sua luz. Um novo dia traz esperança ao que foi lindo. Pelo Senhor. Ligo a voz com muita alegria. E gratidão eu canto louvor. Amém. 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 Amém.